Música Salve, salve galerinha aqui, curte meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês E vamos começar algumas séries diferentes, rapaziada, por exemplo, vamos atualizar as séries antigas do canal, rapaziada Temos bastante vídeo de Cavaleiros do Zodiacus aqui no canal, mas porém os vídeos estão datados, rapaziada É isso mesmo, os vídeos estão muito antigos, com uma qualidade não tão boa e com alguns mudos, alguns sem áudio, né Alguns com uma imagem não tão legal, alguns cortados, por quê? Porque o YouTube, a política dele começou a dar direitos autorais, então alguns vídeos mais antigos do canal estão todos datados Estão todos desatualizados, e eu pretendo a partir de agora trazer novamente as séries antigas do canal Tudo atualizado para 2020, rapaziada Então vamos fazer o Cavaleiros do Zodiacus, Alma do Soldado, modo história completo aqui pra vocês aqui Totalmente atualizado, né, em 2020 aqui, pra gente tentar trazer a experiência melhor possível pra vocês aqui, beleza? Então vamos começar o modo história de Cavaleiros do Zodiacus, Alma do Soldado Vamos começar logo isso Ó, o Senha falou, vamos começar logo isso Agora, selecione qual batalha você gostaria de lembrar Vamos começar aqui pelo capítulo 1, né, vamos começar aqui pela Batalha do Santuário, rapaziada Da Batalha das Doze Casas Como eu falei, eu vou fazer a atualização de todas as séries mais antigas Eu vou começar pelo Cavaleiros, vai ter Naruto, vai ter Dragon Ball, vai ter Yu-Gi-Oh, rapaziada Vai ter God of War, vai ter Inazuma em Level Gold Strike 2013, Super 11 Vai ter também modo história atualizado, rapaziada E eu vou atualizando aos poucos, beleza? Então vamos começar aqui Espero que vocês gostem e que vocês apoiem o canal, beleza, rapaziada? A batalha pelo Santuário acaba de começar Para salvar Atena, ferida por uma flecha maligna Atravesse as Doze Casas dos Cavaleiros de Ouro Rápido, Cavaleiros de Atena Vamos que vamos salvar Atena, que já tomou uma flechada ali Logo no início, né Quando entraram na... no Santuário A única maneira de chegar à sala do Grande Mestre É passar pelas Doze Casas Protegidas pelos Cavaleiros de Ouro Seiya e seus amigos avançam Avistando o relógio de fogo que mostra quanto tempo ainda resta A primeira casa que lhes devem atravessar é a Casa de Ares Mu, o Cavaleiro de Ouro de Ares É um restaurador de armaduras que os ajudou no passado Ah é, essa é a Casa de Ares Não é à toa que o Cavaleiro de Ouro de Ares protege esse lugar Por favor, Mu A Saori está correndo perigo agora Precisamos chegar até o Grande Mestre em Doze Horas Desculpe, mas nós precisamos nos apressar Esperem um pouco Suas armaduras estão precisando de reparos Vocês não serão páreo para os Cavaleiros de Ouro com as armaduras nesse estado O Mu é muito da hora Fiquem aqui na Casa de Ares Até que possam enfrentá-los com força total Seiya, deixe o Mestre Mu consertar sua armadura Tá certo Eu agradeço, Mu Muito obrigado Da hora, mano O Mu é muito show de bola Ih, uma hora que se passou Me desculpe Eu sinto muito A chama de Ares apagou Já perdemos uma hora inteira Precisamos seguir Eu já terminei Kiki Eu quero ver essa armadura Tá bom, Sr. Mu Aí sim Nossa Minha armadura está cheia de vida É como se eu pudesse ouvi-la respirando Agora já estamos prontos Obrigado, Mu Mu Tiki Preparem-se para nos ver lutando Tomem cuidado Os Cavaleiros de Ouro São bem mais fortes do que vocês imaginam Vocês se perguntam De onde vem essa força? Ela vem da essência do Cosmo poderoso deles A essência do Cosmo? Sim, a forma máxima do Cosmo Algo além dos seis sentidos Que todos possuem É chamado de o sétimo sentido Vocês devem ir agora Lembrem-se de uma coisa O poder de um cavaleiro não vem da sua armadura Aprenda isso O Cosmo Sempre vai decidir o destino da batalha Quem conseguir elevar mais seu Cosmo vencerá Muito obrigado pela aula, Mu E vamos para a luta Vamos lutar contra Aldebaran de Touro, rapaziada A segunda casa a ser percorrida é a de Touro Ela é protegida pelo Cavaleiro de Ouro com a maior força física É o Cavaleiro de Ouro Aldebaran de Touro Ele acabou com o Shiryu e com os outros Sem esforço Ousam chegar à casa de Touro lutando pelo Santuário? Lhes darei uma lição Ou não me chama Aldebaran de Touro Vai lutar sim, Aldebaran Não vai tentar nada, Aldebaran Um Cavaleiro de Ouro mal precisa se defender de um novato de bronze Você não está nem perto de ser forte o bastante para me enfrentar Como pode? Que força é essa? Mas ele deve ser É o terrível Touro de Ouro Vamos lutar Vamos que vamos, rapaziada Bastante like, bastante comentário Se não é inscrito, rapaziada Desperte o sétimo sentido Se inscreva aí para dar força para o canal Tanta força Ele é mesmo Um touro dourado Prepare-se Você vai enfrentar Aldebaran de Touro Vamos que vamos Lutem Lutem Eu posso muito bem Relotar você assim Pô, já peguei Aí, errei Meteoro Eu já disse Vocês não vão passar por Touro Já tomou meu meteoro de Pegasus Só para mostrar quem manda aqui na bagagem O que está acontecendo? Não, não, não Ai, caramba, doeu, 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 doeu Sai, sai, não, não, não Turbilhão de Pegasus! Os braços estão cruzados, mas já está em posição de ataque É como a técnica de um samurai Boa Errei Caramba, mano Ele vai quebrar minha defesa, certeza Mano, ele é forte, velho Ah, mano, ele tirou meu especial, mano Seu cavaleiro de bronze convencido Bora Ainda está vivo Estou impressionado E agora Toma! Receba meu meteoro de Pegasus Boa, velho Conseguimos aqui a primeira vitória Caramba, mano Foi meio difícil, velho Que ele reagiu ali de uma forma que eu não esperava Não imaginei que os cavaleiros de ouro Fossem tão mais fortes do que a gente Como faço Para derrotar esse Aldebaran? Vamos para a segunda luta Faça a espada sair Quando a espada sai da bainha Ela perde força A espada morre Perde a utilidade A única maneira de deter o grande chifre É conseguir bloquear o seu punho Como se bloqueia uma espada ainda embainhada Eita Acha mesmo que vai me deter? Acha que conseguiu desvendar o meu golpe? Então agora Tente bloquear o meu punho Veja como vou bloqueá-lo Com o meu meteoro Não acredito O punho de ceia realizou um Big Bang É isso, Aldebaran Acabo de bloquear o seu punho Prepare-se Agora eu vou quebrar o seu chifre de ouro Seu tolo Vamos para o segundo round, velho Vamos tentar quebrar o chifre de ouro Do touro aí, ó Aumento de ataque de 10% no Aldebaran, hein, velho Eu vou quebrar esses Chifres de ouro Venha ceia Eu vou enterrar você Lutem Você disse que vai tirar um dos seus chifres dourados? Boa, peguei Seria um milagre se você conseguisse Se fizer isso mesmo Eu admito a minha derrota Já sei como vencer Aumenta De pé Errei, mano Você rompeu a minha postura de luta Tá, mas e daí? Ai, eu ia dar o turbilhão, velho Errei Ai, não deixei de chegar muito perto, não, mano Peguei Peguei, peguei, peguei Calma Vamos dar umas sequências aqui, velho Vai ser tão fácil assim Ai, ele escapou Pega Nossa, toma Expandiu seu cosmo Ai, defende Boa Ele sempre dá essa Ele fica com uma abertura Quando ele sofre esse golpe Queime cosmo E... Peguei Receba meu manteoro De Pegasus Boa Vencemos o Aldebaran aqui, velho Até agora Estamos muito bem, mano O cosmo de Seiya está se expandindo Ele cresce enquanto Seiya é golpeado e derrubado Não pode ser Se continuar crescendo assim Ele pode se tornar mais poderoso Do que todos os Cavaleiros de Ouro Tá com medo, Aldebaran? O quê? Tá com medinho? O cosmo de Seiya Sumiu Tá aqui, Aldebaran Como prometi Vou pegar esse chifre O quê? Gostou, Aldebaran? Eu te avisei Eu falei que eu ia quebrar seu chifre de ouro E aí? Você vai admitir a derrota? Ou será que você quer perder o outro chifre? Acho que por hoje chega, Seiya Você é o primeiro a quebrar o chifre do touro Meus parabéns Pode ir, Seiya Pode passar pela casa de touro Mas não espere que consiga passar pelas outras casas tão facilmente Não subestime Os Cavaleiros de Ouro Eu sei Aprendi sobre isso Acabei de aprender tudo sobre o poder dos Cavaleiros de Ouro Boa, conseguimos passar de Aldebaran Vamos para a casa de gêmeos, né? Vamos para a casa de gêmeos, rapaziada Vamos ver o que nos espera aqui na casa de gêmeos Seiya e os Cavaleiros de Bronze chegam à terceira casa do zodíaco A casa de gêmeos Porém Eles se veem presos numa ilusão Procuraram exaustivamente pela saída Não importa o que façam Sempre acabam voltando para a entrada Se separam em dois grupos Shun e Oga Seguem juntos De repente O caminho deles é bloqueado pelo Cavaleiro de Ouro de Gêmeos Ele deve ser um Cavaleiro de Gêmeos Mal posso sentir a presença dele É como se fosse um fantasma Tenho um pressentimento sobre esse labirinto Essa deve ser uma de suas ilusões Se o derrotarmos A ilusão deve desaparecer Espera um pouco, Yoka Ande, Shun Não temos tempo Seiya nos salvou na casa de Touro Mas agora é a minha vez Venha, Gêmeos Vamos ver se resiste ao poder do Cisne Vamos que vamos Vamos lutar contra a armadura vazia de Gêmeos Porque todo mundo sabe Quem é o Cavaleiro de Gêmeos Né, rapaziada Bloqueie os ataques ao menos 10 vezes Rapaz, eu tenho que bloquear 10 vezes Vamos lá Seu túmulo Temos que bloquear pelo menos 10 vezes O ataque dele O que é o Cavaleiro de Gêmeos? O que é o Cavaleiro de Gêmeos? O que é o Cavaleiro de Gêmeos? O Cavaleiro de Gêmeos? Não se preocupe, Shun Ele pode tentar o truque que quiser Mas meu Grosso Vai congelar tudo Peguei Vou tentar enredar pelo menos uma sequência De avanços aqui nele Através ao seu corpo Como se não viesse nada lá Não Isso Não deveria ser possível Nossa, mano Eu recebi o ataque dele também Tem um tipo de ilusão também Os ataques dele são bem reais Ou matamos Ou ele nos mata Ai, defende Caramba, mano Ele não dá uma folga pra pegar ele Peguei Vai de diamante Ficou errado Mas tá bom Ai Nossa Onde diamante? Nossa Ele pegou na outra dimensão Calma Então, calma Calma Que é o tamanho, velho Receba Ai Sabia que ele ia usar isso aí, mano Ai, caramba Calma aí, seu Verme Solente Tá vendo Usar de novo? Depende Calma Calma A gente vai conseguir Ai Será? Vamos ver quem vai cair primeiro, seu Verme Solente Calma Peguei Peguei Queime, Cosmo Peguei Pode, diamante Receba Meu golpe poderoso Boa E então O que acha da força congelante do Cisne? Boa Conseguimos Enquanto o Cisne tiver suas asas Boa Conseguimos cumprir Você obteve o título de Gêmeos Ok Conseguimos cumprir a missão Caramba Foi complicado Não acredito Não acredito Tem algo errado Minha corrente não está se mexendo Ok O que você quer dizer? Realmente a minha corrente não se mexe Ela não está reagindo de forma alguma ao Cavaleiro de Gêmeos Ela não faz ideia de onde ele está Mas é impossível Está a acabar Outra dimensão Agora deu ruim Yoga Yoga O Cisne não está mais nesta dimensão Agora é a sua vez Andrômeda Os dois conseguiram sair Parece-me que subestimei erroneamente a cegueira do Dracão Você nunca conseguirá sair daqui vivo E se minhas correntes não se mexem Isso quer dizer que não há inimigos próximos Deve haver alguma forma de derrotar o Cavaleiro de Gêmeos Certo E vamos lutar contra ele Aumento de ataque em 10% Vamos lá Agora a gente vai jogar com o Chupa também Minha corrente está confusa Bate eternamente no labirinto de Gêmeos Vamos lutar agora Peguei Peguei De Andrômeda Peguei De Andrômeda Peguei O da Relâmpago Boa Ai, que louco a equipe do sondeiro Ai, que louco a equipe do sondeiro Desafiar a dor É pronto É minha concentração Quem me sai Ai, derrui Ai, derrui Caramba, mano Chupa demais Boa O Cavaleiro de Ouro diante de nós é apenas uma ilusão Nesse caso, o labirinto da casa de Gêmeos Gêmeos Corrente Corrente de Andrômeda Corrente de Andrômeda Boa Não morreu O da Relâmpago O da Relâmpago O da Relâmpago Não merece minha misericórdia Taí O da Relâmpago O da Relâmpago Toma Boa, conseguimos derrotar ele aqui até que rápido Ok, vamos ver o que tem pra Vim agora pela frente, velho Você pode se esconder Onde quiser Mas minha corrente vai encontrar a fonte desta ilusão Por ali Vai, corrente É inútil lutar contra isto Tenho que derrotar Quem controla esta ilusão? Bel Você me atacou diretamente? De uma dimensão totalmente diferente? Se desfez As ilusões se foram Entendi, o Cavaleiro de Gêmeos Nunca esteve realmente aqui Eu só espero Que Yogi esteja bem Foi na batalha Ele foi lançado pra outra dimensão Agora que o Cosmo de Gêmeos se foi Deve ter voltado para a sua dimensão Boa, conseguimos derrotar ele aqui Rapaziada Então vamos encerrando o vídeo por aqui Rapaziada Essa é a primeira parte do Modo História Cavaleiros Onde é que os almas do soldado Saga do Santuário Rapaziada Muito obrigado por tudo Como eu falei Vou refazer todas as sagas do canal Antiga Rapaziada Vou trazer elas Refeitas em 2020 Muito obrigado a todos Até o próximo vídeo Valeu, falou Tamo junto Até nóis Fui